O vazamento de petróleo no poço perfurado pela empresa Chevron na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, está diminuindo. Técnicos do Ibama realizaram hoje um sobrevoo na área atingida pelo derramamento. A estimativa é de que a mancha, que continuou se afastando do litoral, esteja com 18 quilômetros de extensão e cerca de 12 quilômetros quadrados de área. As imagens submarinas divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo mostram que o processo de tamponamento, que começou na madrugada de terça-feira, tem apresentado resultados positivos com redução do vazamento. A estimativa da ANP é de que tenham sido derramados entre 200 e 330 barris de petróleo por dia, entre os dias 8 e 15 de novembro.